Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é um vídeo muito especial, como sempre, eu falo isso, os nossos vídeos são sempre muito especiais Mas hoje é dica de amiga, porque eu vou mostrar pra vocês 10 produtos baratinhos que eu super uso nas minhas maquiagens Que são produtos nacionais, até mesmo alguns até importados, mas que são produtos no valor até 30 reais Então se você quiser saber, continua conferindo, já se inscreve se você ainda não é inscrita, já curte aí o vídeo Porque esse vídeo com certeza vai te ajudar muito e vai te facilitar pra caramba Pra você conseguir fazer uma maquiagem muito boa, com qualidade, porque não quer dizer que os produtos são baratos, são ruins E muito menos que os produtos caros são tão bons Então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos maravilhosos Então vem, vem ficar juntinho, que vai ser muita coisa boa pra vocês Primeiro produto, eu vou falar pra vocês a respeito de base Gente, essa base tem até resenha aqui no canal Ela varia, quando eu comprei ela, ela tava até 38 reais Mas tem alguns sites que vai de 28 até 30 reais Então isso é bacana, porque eles conseguiram baixar um pouco do preço Logo quando lançou, foi quando eu trouxe a resenha pra vocês Então vou até deixar linkado aqui Pra vocês saberem um pouquinho mais dessa base Ela é bem sequinha, é uma base de média cobertura É uma base que ela tem até uma durabilidade bem bacana Mas tudo aquilo que você quiser saber especificamente dessa base, você vai encontrar nessa resenha Mas em questão de base, é bem difícil a gente encontrar algumas bases que tenham uma boa qualidade Que tenham um preço legal, um preço justo Geralmente você encontra bases bem mais caras Então eu resolvi trazer essa base pra você Não é uma base nacional, uma base importada, que é da Maybelline Mas é uma base que foi um lançamento recente até deles E que eles conseguiram trazer uma base bem bacana Porque ela é voltada totalmente pra pele brasileira Essa daqui, ela pela linha, ela é o primeiro número Mas lá nesse vídeo eu vou explicar certinho pra vocês Que não necessariamente o primeiro número significa o primeiro tom Então é importante, muito importante você conseguir testar a sua base Pra você saber qual seria, qual é a cor mais indicada pra você Então mega importante, teste a base pra você conseguir comprar, certo? Segundo produtinho é esse produto aqui da Tract É um produto muito bom Antes nós tínhamos aquele que era o primeiro, que era o mais oleoso E eles conseguiram lançar o corretivo efeito mate No entanto que também tem um vídeo que é a batalha do corretivo Que foi um que eu tava comparando com o da Natura e com o da Tract O valor dele é R$22,90 Então é um valor muito bom Pela qualidade, porque ele tem uma cobertura alta Ele tem uma cobertura muito boa Você consegue, eles se não me engano são três finalidades Se você quiser o claro, o médio e o escuro Mas você consegue trabalhar, por exemplo Eu consigo tanto utilizar o médio quanto o claro Dependendo do que eu quero naquele dia Então é bem legal porque ele fica uma textura bem sequinha E muitas vezes não tem nem necessidade de você passar um pó Porque ele segura muito bem Lembrando que é sempre muito importante você hidratar Toda essa parte antes de passar Tanto a base quanto o corretivo Enfim, preparar a pele antes Porque o efeito dele é mate Mas ele não fica aquele mate que é secado De craquelar Então ele tem sido um queridinho mesmo Porque ele tem uma cobertura boa Ele é mate e não fica craquelado, gente E o preço dele é maravilhoso Terceira indicação é o pó Esse daqui é o pó da Vult, o número 02 Ele é... Ai meu Deus, que brilho Ele é dessa textura Ele é bem fininho Então ele não é aquele pó que fica Aparecendo pesado o rosto Ele é bem... Ele é bem fininho e ele deixa a sua pele com uma textura veludada E isso é muito legal Tem também uma durabilidade boa E o preço dele está por volta de R$27 Então, além dele ser de uma cobertura legal Porque ele vai dar uma selada bacana Principalmente na área do seu corretivo Se você quiser estar selando Ou então até mesmo deixando a sua pele com uma textura mais veludada Ele é bem bacana Até porque os produtos da Vult têm sido assim muito bons Não é merchan, mas Vult, se você quiser patrocinar Estou aceitando Mas ele é muito, muito bom mesmo Quarto produto também é da Vult, gente Que é esse pó compacto Soleil da Vult E o legal dele é que é o lançamento deles Que é o mate E isso dá um super diferencial Porque eles tinham aquele que era com um brilhinho E eles lançaram agora esse mate Que também está por volta de R$27 Então questão de contorno, gente Ele tipo super favorece Não é nada muito carregado Não é nada muito forte E se você não gosta de um contorno iluminado Ele é bem bacana Porque ele é mate Porém, se você quiser iluminar Você também consegue trabalhar E ele fica muito bonito Também tem uma técnica de contorno Eu vou deixar aqui pra vocês também Se você tem dificuldade Pra você fazer o contorno no seu rosto Vai ter aqui um videozinho Vai ter um tutorial Pra facilitar você De como que você vai conseguir fazer esse contorno E ficar bem suave, bem sutil E que fica lindo Muito, muito, muito lindo, gente Quinto produto é o iluminador No entanto, que eu estou usando ele agora Eu estou amando esse iluminador Que é o iluminador da Tracta Ele é HD Ultra, ultra fino, gente E ele é também com a mesma textura Aveludada Tendo que esse daqui Ele tem uma tonalidade mais puxada Pro dourado Então quando você passa na pele Você fica com aquele aro assim Sabe de glamour? Ele tem essa tonalidade Mas também tem alguns tons Que são rosado E um outro, se não me engano Também são três tons Mas esse que é pra pele morena Ele é maravilhoso Que esse daqui é o pó compacto Iluminador HD ultra fino Então se você quer trabalhar com iluminador Que está super em alta Vale super a pena esse daqui O preço dele é R$24,90 Então vocês estão vendo Que todos os produtinhos Estão nessa faixa de até R$30 E que é muito bom Produtos baratos Bom BBB, né? Bom, bonito, barato Sexto produtinho É o delineador da Vult Gente, todo mundo tem me acompanhado Quem tem me acompanhado no Instagram Lá vocês viram que Eu tenho falado muito desse delineador É o delineador da Vult De longa duração Ele é um preto bem pretíssimo E ele consegue durar muito na sua pele Ele dura bastante Por exemplo, eu já fui da academia com ele Já suei Já passei o dia inteiro com ele Ele é aquele delineador Que é fácil de passar Porque ele vem nessa forma Que é o líquido, né? Mas não só por isso Que ele realmente Ele é muito pigmentado E ele tem uma durabilidade excelente, gente O valor dele é R$24 Então ele também é baratinho E dura muito Porque com uma passada só Você sente que ele é super pigmentado mesmo Ele é aquele pretíssimo, sabe? E quando você passa Ele fixa legal E dura muito o dia inteiro No entanto que ele é Delineador longa duração Sétimo produtinho É esse lápis aqui Também da Vult Gente, a Vult Ela tem lançado produtos óbvio E de muita boa qualidade No entanto que são baratos Esse lápis daqui, gente É o Perfect Up Que é o lápis iluminador para sobrancelhas Então você pode estar usando Aqui abaixo da sobrancelha Para levantar o olhar Mas eu uso super Na linha d'água E também no cantinho interno dos olhos Você pode usar dessa forma Como pode usar também Como se fosse um primer Antes de uma sombra Então dá para você utilizar ele De várias maneiras E o legal dele É que ele tem um fundo rosado Então quando você passa Ele não fica aquela coisa tipo Nossa, branca Não Ele fica com esse fundo rosado Então dá um super ar de naturalidade E que eu tenho utilizado ele bastante Ele dura pra caramba Porque quando você passa Ele pigmenta muito Então é bem bacana por isso Porque ele consegue ter uma boa durabilidade Porque geralmente o lápis Principalmente na linha d'água Às vezes dura pouco Mas ele tem uma boa durabilidade Tem uma ótima pigmentação E o valor dele também é R$24 Então a gente vai vendo Que a média desses valores A média desses produtos Estão nessa faixa De R$24 Até R$30 Máscara para cílios Gente do céu Sempre foi um dilema Essa máscara aqui Amarelinha da Maybelline Que ia ter colossal Porque ela era muito cara Tipo ela era R$39 R$49 Só que eles já deixaram o preço Aleluia Senhor Pra R$29,90 Tem alguns lugares até Que você encontra por R$29 E ela é aquela máscara Tipo dos sonhos Que você consegue fazer Com que os seus cílios Fiquem super bem desenhados Ela dá aquele Ela consegue dar volume E alongar ao mesmo tempo Ela é tipo aquela máscara Muito boa mesmo E o melhor de tudo Gente É que ela baixou o preço Aí ela tem tanto A linha que é Lavável Que é mais fácil A linha que é Pra você tirar Com água morna A água mais quentinha E também É a prova d'água Então tem essas três Aqui Que é dessa daqui A linhazinha amarelinha Então quando você for comprar Veja qual é o tipo Que você quer comprar Porque a mesma amarelinha Tem três formas diferentes Cílios postiços Todo mundo que me acompanha Já viu também aqui Como tutorial Como colocar os cílios Como cuidar Como tirar Enfim Como estar reaproveitando os cílios Todo mundo sabe Que eu tenho usado muito E eu sempre usei Na verdade Todos os meus cílios postiços São da Kiss New York O preço deles é um preço justo É um preço muito bom Esse daqui É aquele individual Então que eu tô precisando Fazer aí umas comprinhas Ou então Kiss New York Patrocina nós também E manda aqui Cílios postiços pra gente Porque esses cílios É aqueles cílios da vida Que você consegue utilizar E gente Cílios não é descartável Que você usa uma vez E já joga fora No entanto Que tem um vídeo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como que você consegue reaproveitar Então o legal deles É que eles tem uma faixa De 15 a 17 reais De acordo com os cílios Que você vai comprar E eles tem uma qualidade Muito boa Eles são super anatômicos A facilidade de você colocar É grande É muito melhor Do que aqueles cílios Que você compra E muitas vezes Não consegue nem colocar direito Porque ele tipo Deforma Esse daqui de New York Não gente Ele consegue ter Uma praticidade de você colocar Porque ele é anatômico E o preço também É muito justo Que varia entre 15 a 17 reais E por último Mas não menos importante Que é o batom Então vocês viram Que eu mostrei pra vocês Aí todos os itens Praticamente De você fazer uma maquiagem Com produtos super acessíveis E esse daqui É o Mate batom Stick Da Bult também Esse daqui É aquele que você Levanta E baixa ele No entanto Que vocês estão vendo Que eu já utilizei Bastante esse Esse daqui É a cor 03 Que é um rosinha nude E o legal dele É que Apesar dele ser mate Ele não fica aquela coisa Tipo craquelada Ele não deixa O seu lábio ressecado Então ele tem Um efeito mate Mas ele tem até Um pouco daquela cremosidade Que você não sente A sua pele Tipo Sabe Puxando E eu não gosto De batom assim Eu não gosto Apesar de eu gostar Sempre da tendência Do mate Eu prefiro O mate Que consiga Dar esse equilíbrio E o formato dele Talvez até por ser De forma Parecendo que De um lápis De uma caneta Enfim É super fácil Você passar Te facilita Pra caramba Porque você consegue Passar Na sua boca Sem dificuldade Nenhuma Gente E ele também Ele tem fixação Cobertura e conforto E de fato Ele tem mesmo E o valor dele É R$13,90 E a maioria Desses produtos Gente Você consegue Encontrar Tanto em farmácia Quanto em loja De cosméticos Então gente Eu espero que vocês Tenham amado Esse vídeo Porque foi um vídeo Realmente De dica de amiga Pra facilitar você De encontrar Produtos bons E que vão Ajudar você Em uma maquiagem Pro dia a dia Ou então Uma maquiagem Mais elaborada Enfim Mas que são Produtos BBB Bom, bonito e barato Então se você gostou Não esquece De dar aquele like Já se inscreve Se você ainda não é inscrito Também me segue Nas redes sociais Que eu vou deixar Tudo bonitinho Aqui pra vocês Tá bom Então que Deus Abençoe vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo